Música Música A vida não tem graça sem você 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 Música Música Vamos ver se vocês conhecem essa música aqui. Vamos ver se vocês conhecem essa música aqui. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês. Minhas namoradas, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas. Quanta saudade eu sinto de vocês. Quanta saudade eu sinto de vocês. Quanta saudade eu sinto de vocês, minhas namoradas. Não queria saber o que faz, sobrará nada no mundo Se eu preciso da dor, me conta e mata o sol Se não devo parar o meu espaço, saber o abismo Vai o meu estado na praça, e ela concorda Não queria saber essa dor, que eu sinto por ela Pois é que vem de afirmar pelos braços de alguém E não sabe que um dia eu levanto e pulei a janela E eu venho pensando com ela, pensando que eu não vejo você A vida não é por nada, do jeito que eu dignei Que eu vou pensar os olhos que nem alguém A vida não é por nada, do jeito que eu dignei Que eu vou pensar os olhos que nem alguém Vai lá! Uh! Vá prazer! Vá! Vem, 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 vem Vem, 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 vem E vamos, bebê! Vamos, nós! Vamos, uma! Vamos! Inversado pensando nas coisas do amor Eu às vezes me dito que o povo vem a voz de Deus E que o homem às vezes se sente mais realizado E aí vem ele falar para três e ele fala para o errado A vida não vai for nada, o jeito que a vida vem Eu vou deixar as obras que ninguém vem A vida não vai for nada, o jeito que a vida vem Eu vou deixar as obras que ninguém vem A raça poderosa, o jeito que a vida vem A raça poderosa, o jeito que a vida vem Simbora, simbora, simbora A raça poderosa, o jeito que a vida vem A raça poderosa, o jeito que a vida vem Tchau, tchau.